Salve, salve, pessoal! Amigas e amigos do canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito da série Minas com História, onde a gente traz sempre um veículo importante da história do esporte a motor do Brasil e do mundo. Duas rodas, quatro rodas, barco, movido a combustão, diesel, elétrico, bora, etanol, vale tudo para a gente falar da sua miniatura, da sua preciosidade. Olha, gente, vocês estão devagar no envio de miniaturas, então mandem para milporh.gmail.com a sua contribuição. Sempre fotos no formato paisagem, nunca no formato retrato, sempre no formato paisagem, para poder encaixar melhor na edição de imagem, principalmente para isso, e também com ficha, com todas as características, enfim, que vocês queiram falar desse carro. Possa ser de Papercraft, possa ser montado Kit Revel, Tamiya, o que for, mandem aqui para o canal. E, claro, não deixem de se inscrever, vocês também estão muito devagar no clube de membros, o Amil por Hora só tem 62 assinaturas, bora subir esse número para muito mais do que isso. Ter um plano básico, o Zelto é custando apenas R$ 2,99, galera, apenas R$ 2,99, não custa nada. Apenas clicar ali, inscrever na guia, seja membro e faça parte da família Amil por Hora com o Rodrigo Matado. O canal já está chegando a quase 13 mil inscritos, já passamos mais de um milhão de visualizações e bora lá, porque foguete não dá ré, deixa o seu like para que o algoritmo do Facebook, do YouTube, na verdade, entenda que o Amil por Hora é um conteúdo absolutamente relevante na área esportiva. E também na área das miniaturas, porque a gente vai trazer um carro que é um símbolo de Le Mans, o símbolo da audácia, da tenacidade, da inventividade, da genialidade de um cara que eu tenho como um dos grandes nomes da história das 24 horas de Le Mans, capítulo do meu livro Le Mans e suas histórias, e tenho muito orgulho de ter escrito esse livro e dedicado um capítulo a esse cara, que é Jean Rondeau. E pensar que ele nos deixou há quase 40 anos, sua morte foi precoce, ele foi atropelado numa passagem de nível com seu carro na região de Champagnet, na França, perto do Natal de 1985. E cinco anos antes dessa tragédia, o Jean Rondeau se consagrava como o único piloto construtor, campeão da história das 24 horas de Le Mans, com a Minis, com a história desta sexta-feira, que é o Rondon M379, na versão B. O carro ganhou a prova de 1980, largando com o Jean-Pierre Jossot, ganhador com o Alpine Renault em 78, ao lado do Didier Pirroni, e o próprio Jean-Pierre Jossot. E no outro carro estavam ninguém menos que Henri Pescarolo e Jean Raiotti. Ou seja, tinha muita gente boa andando nesses carros. E o Jean Rondeau, para quem não sabe, além dele ter sido piloto e enveredado para o campo da construção de chassis, a ideia inicial dele era um projeto paralelo com o Gerard Welter, mas o Gerard Welter queria um carro 100% francês. A ideia era ter motores Peugeot, ou os chamados PRV, Peugeot Renault Volvo, que é uma associação bem estranha, mas funcionava para os motores de carros de esporte protótipos, ou enfim, para o que viria nos anos 70 e 80, era um motor PRV. Mas era derivado de um bloco Peugeot. E o Jean Rondeau tinha uma outra ideia. Ele tinha se baseado no que ele vira do Ligier JS2, que em 75 correu com o motor Cosworth. O Cosworth venceu as 24 horas do Le Mans daquele ano, num regulamento de extrema restrição de consumo de combustível e de potência. E aí o Jean Rondeau viu, pô, se esse motor aí, com 110, 120 cavalos a menos, resiste uma prova de 24 horas, no meu carro vai funcionar. E aí ele tinha a ideia de fazer um protótipo, porque iria entrar em cena um novo regulamento para o ano de 76 em La Sarte. E o Gerard Welter não quis, não topou a ideia de fazer o carro ao estilo do que o Jean Rondeau queria. Então o Jean criou o Bureau de Design Ovale e levou para Charles Jones, o presidente da Inaltera, que era uma firma de papéis de parede. E a Inaltera encampou o projeto. O Charles era um entusiasta de motosport e ficou fã do Jean Rondeau. E por dois anos a parceria teve início. Um carro que foi para a pista sem ter sido testado e com linhas muito bonitas. Se vocês forem ver fotos do Inaltera em internet, em blogs, enfim, tudo mais, vocês verão que o Inaltera tem muitas características do Rondô M379. Também puderam, o design era o mesmo. Mas ele buscou manter uma fórmula muito simples. Era um carro construído com a carroceria em fibra, logicamente, e o chassi em treliça de alumínio moldado. Era um carro super leve, 760 quilos e o motor tinha 540 cavalos da unidade Cosworth 3.9, que esse carro tinha primeiro o DFV e depois o DFL. Aí já para as versões seguintes, quando o carro deixou de se chamar Inaltera, porque a empresa mudou de presidente para 78. E aí, claro, a Inaltera não quis pagar para ver. E todos os chassis Inaltera passaram para a Reni Mader, que tinha um acordo com o Rondô para o preparo dos motores dos seus carros. Então, esses carros passaram para clientes via a oficina de Reni Mader. Um deles foi o de André Chevalier e François Triscone, que terminou as 24 horas do Le Mans de 78. Inclusive, quando estreia a criação, o M378 estreia em Le Mans, largando em 40º e terminando na 9ª posição. Em 79, vem a versão mais evoluída, que serve de base para o M379B, que é o carro que ganha as 24 horas do Le Mans de 1980 com o Jean-Pierre Jossot e o Jean Rondô. Numa corrida em que esse carro, que tinha o numeral 16 e o patrocínio da Le Point, e o outro carro tinha o patrocínio da ITT Oceanic, a batalha do Rondô, que era meio que um Davi, vai, na acepção da palavra, porque era um construtor pequeno, fundo de quintal, blá, 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 24 horas do Le Mans e tal coisa. E a gente gosta muito dessas histórias de superação, e Jean Rondô era um cara que gostava de desafios e de superação, e principalmente porque ele queimava a língua dos franceses, porque os carros dele andavam bem com o motor Cosworth, sem precisar de Renault, de Peugeot, de Matracinca e tudo mais. E aí a batalha do Rondô e do Jossot foi contra um Porsche Turbo guiado por ninguém menos que Jack X ao lado de Ryan Oliost. E o Jack X já era a lenda das 24 horas do Le Mans, logicamente. Não estava com o Derek Bell, que era o seu grande parceiro, nem com o Jürgen Barth, nem com o Henri Pescarolo, nem com o Bob Olek, nem com o Jürgen Masp, não era a equipe Martini, mas tinha um discreto apoio da Martini. Era o chamado Jost Porsche Special, era um 908 barra 80, com motor tubo comprimido. E o Jack X, claro, guiava uma barbaridade, na chuva, em que deu 10 segundos por volta, descontou a diferença e blá, mas chegou de manhã, bateu no temporal, e o Jack X e o Jean Perjolson rodaram. É uma coisa rara de acontecer, o Jack X rodaram a chuva, mas aconteceu, porque os carros estavam de slick, tinha parado chover e caiu uma tromba d'água na pista. E o mais interessante é que, por precaução, a Iost montou o pneu slick, desculpe, montou o pneu biscoito no carro do Porsche, e a Rondon foi de pneu slick. O Jean Perjolson meio que, né, retoreando o carro, se equilibrando, pá e tal, e conseguiu, nessa brincadeira, porque a pista voltou a secar, perto do fim, abrir duas voltas de vantagem. Duas voltas de vantagem. E assim, tornou-se possível a história que a gente acabou de contar, e que o blog, que o canal já tem, inclusive, o blog Amel Porora também já falou disso. Mas o canal aqui, o Amel Porora e o Rodrigo Matar, também já tinha falado, por ocasião da edição das 24 horas alemã de 2022, já tínhamos contado aqui como se desenhou essa história. E aí, claro, que o Jean Rondon se engrandeceu, né? O M379C foi o carro para 81, depois veio o M382, que tornou-se o carro que quase bateu a Porsche e a Lancia naquele ano, quando o regulamento de Grupo C foi instituído e veio o M482, que, para o meu gosto, é um dos protótipos mais interessantes da história, porque ele tem um formato de W invertido, tem ideias do Max Sardu, que era um engenheiro, também dava as suas cacetadas para fora, né? Mandava os seus tiros de meta, né? Fez um um protótipo, acho que era Ardex, acho que era isso. E esse carro não andou em Alemanha, foi um fracasso total, tinha roda coberta, mas enfim, tinha ideias do Max Sardu, uma verba maciça da Ford França, e acabou sendo rival de um cara que vai ser o TBT da próxima semana. Eric Zakowski, com o Isaac Speed, né? Eric Zakowski morreu por ocasião do fim de semana do GP de São Paulo e da última etapa do FIOWEC, o Campeonato Mundial de Endurance. já que tinha sido sugerido o Senna por conta do título da última vitória, desculpem, título também, né? De 88, mas a última vitória dele em Adelaide tinha sido sugestão de alguns leitores do canal, então Eric Zakowski e suas criações e toda a sua inventividade serão o TBT da próxima quinta-feira, tá? Já antecipo aqui. Então, nesse caso, a Rondô criou um problema porque ela tinha o patrocínio da Ford França e a matriz decidiu dali em diante, de 83 pra frente, não despejar mais caminhões de dólares pra dois programas que se defrontavam. Porque se a Ford Europa apoiava um projeto, a Ford Global com o projeto do Zakowski que fez o PROB de GTP da IMSA e fez o Ford C100 que disputaria o Mundial de Grupo 182, não tinha o menor sentido se chocarem esses programas. Então, daí, a Rondô acabou também encerrando suas atividades como construtora de esporte protótipo. O Jean foi vice-campeão com o Preston Han e o John Paul Jr. da edição de 84 que foi ganha por Klaus Ludwig e Henri Pascarolo com o posto da equipe de Ryan Oliost. Olha aí, de novo o Iosso no caminho do Jean Rondô e aí a morte trágica do Jean aos 39 anos na região de Champanhe como eu já tinha dito aqui no vídeo em 26 de dezembro de 1985. Foi-se o piloto, foi-se o construtor, ficou a lenda de um carro que linhas absolutamente elegantes, o mínimo em busca do máximo. Foi um carro que atingiu a perfeição, que foi uma joia da coroa entre os construtores franceses, os poucos que ganharam. A Rondô está entre eles, junto a Matracinca, junto a Peugeot, junto a Chenard Walker, a Lorraine de Triche, Bugatti, enfim, as marcas da casa que ganharam, pá, está lá, Jean Rondô. Gênio da raça, é que se fala, né? É que se diz de um cara como ele que prestou serviços incríveis para o motorsport e a gente é muito grato. E outra, tem um clube hoje de 17 membros que mantém vivo o legado de Jean Rondô. Isso é maravilhoso, isso é muito legal. Podia servir de exemplo no Brasil para marcas que já se foram, como o Sinca, os Willys, enfim, mas o brasileiro, sei lá, peca por... Cara, nem autódromo a gente consegue manter, que dirá a história e a memória, né? Nós não temos nem Rio, nem Curitiba, Brasília, não sai a obra, aí ficamos aí com uma meia dúzia de autódromos, Nordeste subutilizado e o Nordeste é o estado da federação, é a região da federação com mais estados, né? Na CBA, nas eleições da CBA tem um poder grande de decisão, então, o Nordeste deveria ser mais bem tratado como fomento do esporte ao motor, é uma coisa que eu falo muito isso com o Binho Cacace, o presidente da Comissão Nacional de Cartes, não adianta só o cartismo, o esporte como um todo tem que fincar raízes no Nordeste também, e é isso, e claro que eu sei que não tem paralelo com o Le Mans, não tem paralelo com o Rondô, mas sem referências, como é que a gente vai formar um público, como é que a gente vai formar ídolos? e a França soube fazer isso muito bem, porque a França tinha os seus programas de desenvolvimento de talentos, com o patrocínio da Elf, com o patrocínio da Shell, formou uma geração enorme de grandes nomes e entre os quais estavam Jean-Pierre Jossot e esse gênio da engenharia e também da pilotagem chamado Jean Rondô. É isso, gente, Minis com História volta na próxima sexta-feira, já sabem, TBT de quinta sobre Shakespeare e Erich Zakowski. A gente se vê, tchau!